Daniel, meu amigo, você tá fazendo o que aí? Vai fazer a caixinha, mas você teve outra ideia agora, como que é a ideia agora? Bom, que é o seguinte, é que a gente sempre faz uma caixinha aqui, devido a distância do encanamento, muito longe, passa de 20 metros, e costuma, o cano muitas vezes ele dá aquela baixada aí, e cria uma certa coisa na barriga, uma barriga, e cria sujeira, então ele vai acumulando, e chega um tempo que entope. O que é que a gente soluciona sempre isso? Põe umas caixinhas externas alternativas, pra que ela venha, para, e vai pra lá. Só que, eu ia colocar uma caixinha aqui, só que tem a casa da mulher aqui, essa caixinha, mesmo se eu tampando ela vai vir, o esgoto vai ficar, a defecação, e vai surgir o cheiro. Então isso aqui nós só estamos fazendo por causa de entupimento. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar um T aqui, nessa, nesse cano. Aí não precisa cavar mais fundo, pra fazer a caixinha também. Isso, é. Aí nós vamos pegar e colocar esse T aqui, com, com a boca aqui, de alternativa. Chegar um tempo, sentiu que tá querendo o que? Sentiu algum cheiro que tá entupindo? Vai simplesmente vir, tirar a tampa aqui, e pegar e enfiar a mangueira e desentupir. Se o caso acontecer, se não acontecer, aí, deixa pra lá, e aí, com essa tampa, não vai o cheiro pra casa do vizinho. Essa parte aí não precisa ser autônoma também não, né? Se não... Não, essa você pode fazer na altura do piso, né? Aqui nós vamos fazer ela na altura do piso, pra que a pessoa passe certinho. E aí, só fica ela ali, se a casa acontecer alguma coisa, a pessoa só vai saber onde o ponto certo dela vir desentupir. Ah, beleza, beleza. E aí, água corre, né? Mas você fez um baita buraco, por que que é que faz um buracão assim? Isso sempre acontece. Aí, eu não sabia onde tava o encanamento, né? Isso sempre acontece, sempre quando a gente vai pegar serviço, assim, na casa de clientes. O cliente, muitas vezes, a gente, a maioria das casas de muitas cidades, elas não vêm com planta. Então, aí tem que ir no chamado olhômetro. Aí, o dono da casa vem e fala, ó, tá por aqui. A gente baseia isso e começa a cavar. E a gente aqui, só deu uma cavadinha a mais, um pouquinho a mais, só de uns 50, 60 centímetros. É, fez um túmulo, né? Uma sepultura. Mas isso aí, nós não vai culpar o cliente, não, que ele fez de coração, ele não sabia. Mas eu tô achando que esse cano já não é o mesmo cano, porque, olha aí, tá ali pra desviar pra cá, assim. Será que não tem outro cano aí no seu pé? É, vamos dar uma olhada depois, mas tudo leva a crer que não. É? É. Então, tá. Aí, no caso, então, fazendo assim, ó, fazendo assim, se torna prático, não precisa fazer caixinha de cimento, nem nada. Mas ele teve outra ideia também, se fosse fazer caixinha, como você ia fazer? Ia fazer aqui igual, a gente não chama de caixinha, a gente pega... Um tambor? Hoje a pessoa vende essas caixas de concreto. Muitas vezes a pessoa tem o dinheiro, sim, pra comprar caixas de concreto, mas... Tem muitas pessoas que não estavam em condições de comprar, então a gente pega um tubo de... Um balde de 20 litros, que ele é o mesmo material, ele é plástico, ele não vai estragar. Então a gente vem aqui, corta a largura do tambor, desce pra baixo e faz as bocas. Aí ele fica como se fosse a caixinha. Aí você só joga reveste de massa por fora, que nem precisa, muitas vezes você só compacta com o próprio barro mesmo. Só na tampa, na borda dela em cima, que você vai fazer uma parte de concretozinho e põe a tampa e fica ali. A mesma coisa que fosse uma caixa de esgoto. Aí, se sujar, você tira a tampa e vai e faz o serviço de tampa de novo. É a mesma coisa que fosse essas caixas compradas, apenas que é um balde de 20 litros. Isso pra pobre é solução. Olha, o Daniel é inteligente, é igual o Daniel, o profeta, que viu e escuta na parede. O bichinho sabe tudo. Bom, deixa ele trabalhar um pouco agora. É, eu vou ficar aqui entrevistando ele aqui meia hora, pra ele não fazer aqui o serviço e aí acabou o dia. Obrigado, Daniel, pela explicação aí. Dá um like, se inscreve no canal, fica com o meu amigo Daniel aqui, que ele tem muita sabedoria. Não tem papel. Eu bobeei de dia. Peraí, tá gravado. Não, eu falo, eu falo, porque eu cortei, vai ficar com o cara que me deu a fumar, mano. Olha aí, ó. Tá vendo? Daniel, agora não tem papel. Não ter papel numa casa é meio complicado, né? Mas aí, no caso, olha aí, tá fazendo um ninho pra galinha. Ah, não. Pra queimar, pra fazer a boqueira lá. O fosso tava lá, você viu? Já peguei o fosso. Já pegou. Aí. Vamos tacar fogo no negócio. Vai fazer a boca pra... Eu bobei, eu cortei ali, rapaz, né? Pra ter cortado. Ah. Eu cortei o fosso, né? Pra mim queimar, né? Ah, sim. Se eu queimar a mão... Pega o outro lá, não dá? Ah, o outro não tem boca, né? Pega, emenda o outro. Pera aí. Aí, ó. Deu uma ideia agora. Ele falou que ficou curto pra queimar a mão dele. Eu falei, engata o outro cano atrás e aí, vai. Beleza. Você falando de inteligente, tem pouco pra gravar. O homem é sabido de bar, tá vendo? É, mas aí, eu falei, deu um relance assim, né? Não é toda hora, não. A cabeça é pequena. Tem dois metros por três. Cabeça e aí... Não é toda hora que tem. Daniel vai falar que não tem nada. Olha aí. O papel... Mas deu certo, ó. Folha de açaí. O cano fica satisfeito. Porque ele gosta de açaí, então... Ele vai querer sair do lugar. É. Aí. É assim que faz boca. Talvez todo mundo saiba, mas tem um por cento que não sabe e agora aprendeu, ó. Tá vendo? Dura entrar ali, ó. Não, mas tá queimando, moço. Olha. Já deu certo, ó. Olha. 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 Olha o fogaréu. Vai se queimar. Vai se queimar. Olha o bicho. Cuidado com o queimar a cabeça. Olha. O bicho faz fogo mesmo. Deixa sair de perto. Olha. Rapaz. Se der um incêndio no pé de açaí, não fica ninguém perto. Aí. Tem que pôr na água agora? Não. É só pôr aqui e pronto. Aí já tá. Aí o duro é tirar o sujo agora. Não. O sujo sai fora. Olha o fogaréu, ó. Parece um pouco de gás, né? Aí. Agora é só colocar. Agora daqui até de noite a gente tem esse caninho. Esse caninho. Aí. Até de noite, não. Ele já sai, já. Vai marcar. Marca o tempo. Parece que dá duas horas. Atirou antes. Meu Deus do céu, Daniel. Aí o Daniel já arrematou. Eu não vi ele arrematar, mas ele já enterrou. Boa. Aí é tampinha. Que sobe pra cima. Sobe pra baixo. Eu nunca vi, né? Mas aí no caso vem pra cima. Já aqui é uma tampa. Aí quando se der problema no esgoto. É só destampar. E enfiar a mangueira. Eu tenho a máquina. Aquela mangueira que joga água pra trás. Aí enfia aqui e desentope. Entendeu? Aí ele vai fazer aqui um aparato aqui. Pra água correr no encanamento aqui. Aqui, né? E aqui fica isolado aqui, né? Pra gente pegar aí e fazer a limpeza se é um dia necessário. Agora você vai fazer o quê? Agora eu vou ligar. Passar essa máquina. É líquida? Ó. Tem que ser nessa tomada aqui, ó. Essa aqui que funciona tudo. É nessa aqui. Tem que ser na tomada de cá. Que é a quente. Isso, ó. Essa aí funciona. Então a sua máquina não tá funcionando. Tem que ver lá na... Pode sair daí, Daniel? Daniel tá fazendo uma limpeza aqui, ó. Pode sair o quê? Uma cobrinha aí. Meu Deus do céu. Vai sair até cobra daqui. Um gambá, uma cobra, um... A gente nunca vai põendo a mão duas vezes, hein? É, não põe a mão. Só meia mão. Vai jogar fora. Vai jogar fora, minha amadinha. E eu vou chorar. Tem madeira pra ele filmar. 200 anos aqui. Depois de tocar fogo... Eu tô esperando minha cunhada, meu cunhado. Eles prometem e não cumprem. Olha lá o Mateus 5, 37, fala que o sim tem que ser sim, mas ele não cumpre. É o Leonel, a Maria Elisa. Eu já não falo mais nada pra uns cabeças de pano. Quando eu tava em São Paulo, ele só ficava comigo. Agora abandonou eu. Aí, tá vendo? Fala pra eles que a madeira aqui não vai queimar, tá criando cupinha. Vai criar cupinha, madeira. O Daniel já separou isso aqui uma mil vezes e vocês não veem. Pelo amor de Deus. Tá dando cobra, cupinha, gafanhoto, penelongo. Tá dando todo tipo de bicho e vocês não veem. Olha aí, Daniel. Vou fazer um quadrado aqui pra nós achar o cano do seu natal. Ah, o cano? O cano que tá entupido. É, o cano que tá desentupido, mas que um dia pode entupir. É. Semana entupido e deu um trabalhão pra achar. Ah, mas é cheio de nove horas. Tá arriscando com ceramicona. É. Aí ele vai tirar a pedra e aproveitar a pedra pra depois, ó. Pra depois tampar lá de novo. Mas é, um Daniel, capítulo 12, versículo 4, é o tempo do fim. Olha quanto bicho que deu aqui, ó. Não sei o que. Cupinha do zóio. Cupinha do zóio. A extensão deu problema, deu problema, deu problema. Agora, disse. Agora o Daniel arrumou. Agora tem a cachorra onde o Daniel vai cortar. Olha a gorda onde ela tá. Cachorra. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal.